Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Saudade de acordar você pra fazer amor de manhã Não tá legal, não é novo mal Queria pelo menos uma réplica de você Pra passar o tempo que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser exatamente igual Que a minha pele reconhece a digital Que é a original Que é a original Que é a original Que é a original